Tanto que eu te incomodava, tudo junto, assim ó Não vou mais atrás de você Eu não vou mais, não vou mais Obrigada a todos os padrões e adores E você vai se arrepender De bater a porta na minha cara Quando eu te procurei Agora eu me curei, ó Agora eu me curei Eu vim aqui e me curei Agora eu me curei Tocura ali Vai, sapatão Obrigada a todos os patrocinadores, muito obrigada E que Deus abençoe a vida de vocês, viu? Obrigado, Matheus Eu juro, viu? Mandei mensagem Tanto que eu te incomodava, tudo junto, assim ó Não vou mais atrás de você Vai, sapatão Eu não vou mais Não vou mais Eu vou tentar bloqueado E você vai se arrepender De bater a porta na minha cara Quando eu te procurei Não vou mais atrás Vai, sapatão Vai, sapatão Eu não vou mais Não vou mais Obrigado, Roberto E você vai se arrepender De bater a porta na minha cara Quando eu te procurei Agora eu me curei Agora eu me curei Agora eu me curei Obrigado, G.C. Bebi uma dose e me curei Agora eu me curei Tocura ali Vai, sapatão Chama Ai, que delícia E tem até um bizorrinho andando aqui, viu? Alô, Manecinha, maravilhosa!